Eu vejo o seu sorriso quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo, xinga a briga e joga fora Tava caçando o motivo, perrecando toda hora Sabe que eu colo o perigo, que o pai é bandido E o pai é dano Eu acabei com a porra toda, eu entrei pra vida louca Eu fui solteiro, porra, eu morro Toda a grama, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro ladrão Toda a grama que eu rotei com ela, eu gasto botando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.